E fomos para a parte que tinha alfândega, né? Aí eu falei, caramba, agora é alfândega, né? Nero aqui, galera. Vem me dar mais um vídeo. E estou com a mesma roupa do outro vídeo porque estou gravando na sequência para aproveitar o embalo. A gente estava há muito tempo sem gravar. Então, é isso aí. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui. Beleza? Então, vamos falar quais foram as impressões que a gente teve depois de cinco anos e meio fora voltando para o Brasil. Vamos começar pelo aeroporto, né? Assim, aliás, até começar antes, né? Como que foi essa experiência, né? Porque eu tinha que trazer minhas coisas, né? Tinha meus equipamentos, tudo. Eu fiquei super apreensível, né? De passar na receita e os caras taxarem e eu ter que pagar mal grana e tal. Às vezes a gente tomou mais cuidado com isso também. Tinha gente que fala não, leva uns 30 iPhones aí, danada. E eu só estava com medo só de trazer meus equipamentos aqui. Mas beleza. Foi bem de boa, na verdade. O primeiro apavoro que colocaram na gente é ai, vocês vão passar na imigração. O que vocês vão falar para eles? Que vocês ficaram mais de cinco anos aí nos Estados Unidos ilegal. não sei o que, pá, pá, pá. Mano, a gente passou de boa. Tipo, não teve nada disso. É que os Estados Unidos, eles não estão nem aí para quem está saindo. A preocupação para eles é para quem está entrando. Se a pessoa está entrando, está com o documento do lado, aí realmente eles pegam no pé. Agora está indo embora, né? Sim, está indo embora. Vai com Deus. Vai com Deus. Vamos lá. A gente passou na imigração, né? Trouxe a freta. Sempre acontece. Está ali dentro. Foi super de boa. Pediram o passaporte. Normal, igual um... Igualzinho um voo doméstico. Você dá o passaporte lá para a pessoa, ela confere lá se... É você mesmo, né? Que está no passaporte ali. A moça perguntou só se a gente tinha a visa, né? Se tinha o visto. Aí estava no nosso passaporte antigo porque ele tinha vencido. A gente teve que tirar outro. Só que a gente guardou, né? Porque o antigo tem o visto lá. E o visto vale 10 anos nos Estados Unidos, né? Aí ela olhou os vistos lá. Ok. De boa. Pode... Em outro vídeo separado eu vou falar sobre viajar com patch, né? Porque muita gente tem dúvida. Isso daí eu vou dar um vídeo inteiro sobre isso, tá bom? Nesse aqui a gente só vai falar das impressões. Então, aí... Depois disso... Depois pegou esse passaporte, aí... Mesma coisa. De todo voo. Você vai lá para o raio-x. Aí a gente trouxe os notebookos, todas as coisas tecnológicas. Ela foi colocando um monte de coisa, assim, porque coisa com bateria de lítio você não pode deixar dentro da bolsa. Tem que tirar, né? Aí o guardinha até falou tem mais alguma coisa ultratecnológica que vocês querem colocar aqui? Eu falei, não, não. Fiquei boa. Aí passamos lá. Passei com a gatinha. Tudo no raio-x foi bem de boa. Passei com ela no colo. Nem precisei passar na máquina. A pessoa só falou para eu esperar um pouquinho lá. Ela passou aquele detector. Acho, não, não lembro. Acho que não. Acho que eu só fiquei com a frela esperando, assim. Aí passamos, pegamos nossas coisas, colocamos na mala. A gente chegou bem antes do voo. Então a gente ficou uma hora esperando, né? Ficou uma hora que a gente foi, né? Mais ou menos isso. Rodrigo levou a gente até dentro do aeroporto. Quase que o Rodrigo passou junto com a gente lá no detector de metal lá. E o Marcelo também. Obrigado, Rodrigo. Se você estiver vendo esse vídeo aí, você sabe que você é o cara, né? Eu gosto muito de você. Eu acho que era de novo. É, não vou chorar. Não, não. Aí, beleza. O voo chegou. Embarcamos. A mala... A gente levou... Cinco malas. As malas estão até aqui do lado. Foi cinco malas grandes. Paguei sobrepeso de mala porque valia mais a pena do que levar mais malas. Foi... Mano, foi muito caro. Foi quinhentos e pouco de sobrepeso. Só de mala e sobrepeso foi quinhentos e poucos dólares. E a gente nem levou tudo o que a gente queria. Muita coisa ficou ainda. Tipo, as coisinhas básicas que dava para comprar no Brasil que hoje eu sinto falta também. Então, se você está pensando em voltar para o Brasil, mano, leva até as coisas básicas que aqui o bagulho é louco, velho. Está caro para caramba. E, tipo, nem é tão boa qualidade das coisas que a gente deixou aqui e as que eu tive que comprar de novo. Mas, enfim, isso é outra coisa. Ah, pegamos o voo. Foi nove horas, mano. Cansativo para caramba. A freia foi embaixo do meu pé ali, quietinha, numa boa. Igual os outros voos que ela já tinha pego também. E ela viaja de carro. Só que quando chegou aqui ela ficou meio gripadinha porque eu acho que ela ou foi a mudança de temperatura do ar-condicionado que ela ficou muito tempo no ar-condicionado, no avião. E o ar daqui do Brasil é diferente também. Então, acho que esse choque aí deixou ela gripadinha aí por uns cinco dias. Mas depois ela está de boa. Aí, beleza. Chegamos no aeroporto, né? Chegamos em Guarulhos aqui e falamos Caramba, estamos no Brasil, né? Ouvi todo mundo falar em português. Já começou aqui no voo, já, né? Os comissários já estavam falando em português. Então, você falava em inglês e a pessoa responde em português. Você fala Caramba, então vamos falar em português, então. E quando ele fala em português comigo eu respondo em inglês. Ficou assim, caralho, velho. É, a gente ficou bugado. Mas não tão bugado porque em Newark a pessoa fala em português também, né? Mas é porque é voo, enfim. Eu fiz o favor de derrubar meu óculos no avião que, nossa, eu fiquei... Eu vou inteiro sem óculos enxergando tudo embaçado. Porque eu inventei de pendurar o óculos no banco da frente, assim. Aí eu dei um... Sem querer eu fiz um movimento, assim. Dei um tapa no óculos. Aí o óculos sumiu, mano. Eu não sei como. Foi parar lá... Sumiu? Foi parar lá na frente. Ela só... Só foi pegar... Cada dia achou, né? É, só na hora de pousar que os caras estavam levantando que ele achou, mano. Porque na igreja você achou e ninguém pisou, né? Aí, beleza. Descemos do avião. Vamos pegar nossas malas já andando em Guarulhos. Fazia muito tempo que eu andava naquele aeroporto. Inclusive, a distância que o avião parou até chegar lá pra pegar as malas é um rolê do caramba, velho. Dá pra ter... De patinete naquele negócio lá que é muito longe, velho. Nossa, caminhava pra caramba e não chegava nunca, velho. Aí, mó legal. A primeira coisa que a gente reparou é tudo em português, né? Porque... No Brasil, né? Tudo em português. Mesmo que, tipo, tenha as legendas em inglês, assim. Mas a maioria das coisas... Tudo em português. Tudo em português. Todo mundo falando português. Caramba, estamos no Brasil mesmo, né? Aí pegamos as malas. passamos na Polícia Federal, né? Que era... Ah, a Polícia Federal foi de boa. Pediu só os passaportes. Demos o passaporte. Era uma menina simpática lá, tal. Aí checou as nossas informações lá. A gente brasileira, tal. Pode ir. Aí passamos pela Duty Free. Primeiro você passa no Duty Free lá. Aquele comércio lá que você não paga imposto, né? Paga em dólar, mas sem imposto. Tudo caro. Passamos direto. e fomos pra parte que tinha alfândega, né? Aí eu falei, caramba, agora é alfândega, né? Aí, beleza. Quando fomos chegando perto, lá estava escrito alfândega, né? E aí, tipo, só tinha uma porta aberta e vai com Deus. Passamos lá na porta. Não teve nada. Ninguém parou nada. A mulher já estava de boné. A mulher falou, moço, você pode tirar o boné até o final do corredor? Aí eu fiquei assim, mano. Por quê? Tipo, mas beleza, né? Vou reclamar com ela, né? Tirei o boné e fomos. Aí, beleza. Já estávamos fora do aeroporto com as malas, com tudo já. Inclusive, os caras arrebentaram as malas, né? Paguei mó caro nas malas aí. Quatrocentos e poucos dólares e quebravam todas as rodinhas das malas. Aí, meu irmão e meu amigo vieram nos buscar. Aí, teve uns stories que eu gravei. Acho que eu vou até colocar aqui. Era muito esquisito. A gente estava, acho que, na Marginal Tietê, lá. Eu vendo as placas de português, assim. Aí, deu uma sensação muito boa, assim. Eu fiquei bem feliz, assim. É porque você estava no outro carro, né? Como foi pra você? Ver as coisas todas em português? Não, é. Quando você estava... A gente já estava no carro vindo, já. E já estava vendo as paisagens, já. Eu fiquei assim, caralho, mano. No Brasil, casa de cimento, tijolo, de verdade. É. Escutar a pessoa xingando tanto em português. Ah, então eu não ouvi ninguém xingando. Poluição. Não, não. Poluição brasileira. Não tive essa impressão, não. Tipo, o que eu achei interessante... Vários rabibs. O que eu vi interessante foi as placas, porque as placas dos Estados Unidos é bem grandona, assim. Bem visível. E bem confusa, né? Porque aqui, até pra quem é americano, as placas dos Estados Unidos é bem bugadas. Mas aqui as placas são pequenininhas e tudo escrito em português, lógico, né? E... O limite de velocidade aqui é muito baixo, pelo menos nas rodovias que a gente pegou lá, acho que era 90 km por hora, né? Então, tipo, em milhas dá... Pouquinha coisa comparado com as rodovias lá. Eu lembro que andava 70, 80. As rodovias lá, em milhas e aqui, bem devagarzinho, assim. E os carrinhos também, né? Que foi reparando os carrinhos antigos pequenininhos, assim, né? Corsa, Céutinha, Gol, aqueles Gol quadrado que fazia muito tempo que eu não via, né? foi... Foi legal, tipo... Fusquinha, Fusquinha. na Zona Sul de São Paulo. Aí depois fomos almoçar num sushi, muito bom. Nossa, cara, quando a gente comeu a comida daqui, cara, nossa, eu queria chorar, velho. A comida é muito boa, mano, não sei. Aí depois, foi passando os dias, né? Que a gente já tá um mês. A gente foi pedindo comida nos outros restaurantes, assim. Cara, toda vez que a gente pedia comida, era, nossa, muito gostoso. Não sei o que acontece aqui, cara. As comidas dos Estados Unidos é muito ruim. Fala aí, mano. Nossa, tipo, tempera, muito bem temperada a comida do Brasil. Nossa, não tem comida igual, não, cara. Nossa. Até nos restaurantes brasileiros do Brasil, tipo, aqui a comida é muito mais suave. Você sente o gosto da comida mesmo. Nos restaurantes brasileiros dos Estados Unidos, você sente o gosto do tempero. A carne tem gosto de caldo que norma. É, é muito forte, né? A pessoa exagera, igual a pizza, a pizza brasileira que quebrava um galho lá, né? Era muito sal, né? Era muito sal, era muito... Eles queriam colocar muita coisa, assim. E aqui, não. Tipo, é muito suave aqui o sabor, assim, bem equilibrado, assim. Ah, tem as coisas que eram importadas pra lá, né? Tipo... O Guaraná. O Guaraná. O Guaraná lá, muito doce nos Estados Unidos. E era o que vinha daqui. Não sei o que aconteceu, assim, que continuava. Era muito doce. Mas aqui, não, assim, muito suave, muito doce. Eu desconfio que seja o tempo de exportação até chegar lá, armazenamento, essas coisas influenciam, né? E aqui, nossa, sem palavras. Se ficar falando de comida aqui, vai um vídeo inteiro só de comida do Brasil. Mas é, gente, a comida do Brasil é muito boa. É uma coisa que a gente está dando muito valor aqui. a gente só foi, a gente só comeu ruim uma vez, que a gente estava na liberdade, né? Fazia muito tempo que não ia pra lá. Aí eu quis fazer uma graça, né? Vamos nesse restaurante aqui, né? Tipo, a fachada bonita, assim, tal, né? Queria comer sushi. Tava falando que era rodízio. É, era rodízio. Aí entramos lá, já começou que não tinha mais rodízio. Que bosta, né? Mas beleza, vamos pedir a la carte mesmo. Aí pedimos lá... Só tinha uma senhorinha que era asiática, que era só a que estava entendendo. Os outros, tudo era os brasileiros estranhos fazendo. Os caras não sabiam nem cortar o sushi. O sushi veio cortar tudo estranho. Um triângulo, uns formatos que eu nunca tinha visto. Assim, um sashimi esquisito. O gosto não estava bom. Esse foi o único dia que, tipo... Eu saí emburrado. Foi a primeira vez que saí emburrado de um restaurante. Sim, sim. Porque a gente pagou, tipo, o caro, foi... Duzentos e poucos. Duzentos e poucos reais e, tipo, ruim. Aí não. A única coisa boa foi o teu vagino. Ainda assim, porque estava com gelo. Porque depois a gente tomou o Del Valle sem gelo. Nossa, que bagulho doce, velho. Nossa, não dá não. Aí a gente está falando de preços aí, né? Nossa, como está caro as coisas no Brasil, velho. Nossa, porque... Cinco anos atrás... É porque é muito diferente, né? A gente ficou cinco anos e meio fora, né? Então, lógico que ia subir as coisas, mas, tipo, a impressão que eu tenho é que o que era, sei lá, 10, 20 reais, hoje em dia é 30, 50 reais, né? Então, tipo, qualquer coisinha boba que você vai comprar é 50 reais. E aí você vai sair de duas pessoas, provavelmente você vai gastar 200 e pouco, mas vocês já sabem, vocês estão aqui, a maioria de vocês está aqui, né? Então, então está muito caro as coisas, o dinheiro perdeu muito valor, né? Você tem que ganhar mais dinheiro para poder compensar essa inflação alta aí, essa alta de preços aí, né? Mas, tirando isso, acho que essa, eu acho que é só a parte ruim, na verdade, né? Tem mais parte ruim que você achou de ter voltado? Não, porque aí teve muita gente que falou, ah, vocês não se arrependem? Você arrepende de ter voltado? Nenhum. Nossa, eu estou muito feliz, cara. Nossa, até as pessoas, meus amigos que estavam lá, e quando me ligam, eles veem assim, que o meu semblante está diferente, que eu estou mais feliz, assim, todo mundo fala, né? E realmente, eu estou muito feliz. Porque agora você trabalha com o que você gosta, está perto da sua família, assim, que nossa, a família faz muita diferença. Sim. Porque como lá nos Estados Unidos era só nós dois, e a Freya, a gente sentia muito o peso de não ter nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, até nossos amigos aqui. Sim. Que a gente considera como família, porque ficaram anos e anos com a gente, nosso lado, né? Quando a gente voltou pra cá e reviu todo mundo, e ainda tem mais gente pra reviver, nossa. Sim, com certeza, né? Com comparação. A Thay ainda vai ver a irmã dela, a gente vai mês que vem, porque a irmã dela está morando em outro estado, né? Mas, nossa, só de eu ter revisto os meus pais, o meu irmão, meu irmão está morando perto aqui da onde a gente está, então é muito bom, é, tipo, ah, gente, não tem explicação, cara, família é tudo, você pode ter várias coisas materiais, mas se você não tiver a família junto ali pra você compartilhar, não dá não, não dá. Tipo, foi legal nos Estados Unidos, foi, a gente poderia ter continuado lá, acho que só se nossa família estivesse lá, porque aí sim a gente ia aguentar mais coisas, nossa, porque não adianta você, é, tá, tá ganhando, tá trabalhando, ganhando bem, dinheiro, tá conseguindo as coisas, mas o que adianta se você não tem tua família por perto, como que você vai aproveitar as coisas? Exatamente, porque... É, a gente provou na pele que dinheiro não é uma felicidade. Não é tudo, não, tipo, se você não tiver com quem, assim, o dinheiro é bom, gente, não é hipócrita falar que não, tipo, o dinheiro ajuda pra caramba, mas se você não tiver com quem compartilhar, porque o dinheiro é só um meio pra você atingir o objetivo que você quer ali, e se você não tiver com quem compartilhar aquilo, vai ser só uma coisa que você compra um telefone novo, ah, é uma coisa momentânea, sabe, tipo, ah, legal, um telefone novo, aí os primeiros dois dias você curte e depois, ah, só mais um negócio, tá ligado? Só uma coisa. É bom ter as coisas novas? É bom, mas, tipo, não é tudo, né? O que mata aqui do Brasil é isso, só que as pessoas poderiam ter acesso às coisas que tem lá, né, com um preço mais em conta, né, mas a realidade daqui é diferente, né, enfim, a política do Brasil é diferente, não é uma bosta. Mas tirando isso, gente, nossa, sensacional ter voltado, tô muito feliz, toda vez que eu saio é alegria, é uma coisa nova, ah, e tem as coisas também que a gente não falou, né, tipo, quando a gente chegou e fomos no mercado, né, aí, tipo, ia pedir licença e falava excuse me, assim, sabe, porque, tipo, já tava gravado na cabeça. É, a gente estava com esse book de língua. É, agora não, então, foi na primeira semana, agora, tipo, já, 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 já desenrolai, já. É ainda estranho, agora, tipo, a gente, quando a gente vai pegar o metrô, o ônibus, a gente escuta as pessoas, a não ser só falando português. Não, a gente achou muito engraçado, igual a gente tava no metrô, lá, aí a mulher desceu no pau, não sei quem, ela falou um monte de palavras, eu falei, nossa, é diferente, porque a gente entendia as pessoas dos Estados Unidos falando, mas, do Brasil, é muito mais engraçado, tipo, é muito bom, cara, você tava lá de boa, assim, a gente parou pra ouvir, assim, e eu falei, nossa, gente, que bosta, é divertido. O brasileiro é muito mais divertido. É. Não é doido que os americanos gostam da gente. Aí, ah, eu vou contar do banco também, a gente foi no banco, né, uma das coisas bosta do Brasil, uma das coisas merda do Brasil é o banco, você tem que ir em banco, cara. A gente tava há muito tempo, já, sem nem acessar, né, as contas, aí fomos pedir cartão, né. Mano, aí que burocracia, chegamos na caixa, lá, eram umas dez e pouco, né? Ficava uma hora pra ser atendido lá, nem tinha tanta gente assim, só que só tinha, três pessoas atendendo. Era duas, depois começou a atender lá, tava uma holerdeza, aí ia chegando gente, ia passando na frente, nossa, que... Que era tudo preferencial. É. Mas tem, então, beleza, tem preferencial, tem que ir na frente mesmo, mas, nossa, demorou muito. Aí tá, beleza, a gente só queria pedir um cartão novo pro endereço novo, só isso que a gente queria, coisa simples. Aí chegamos lá, a mulher, ah, cadê o comprovante de endereço? Moça, a gente não tem, a gente tava fora muito tempo, né? A gente acabou de chegar, a gente só queria o cartão pra acessar a conta. A gente pode falar o endereço pra você, e é tipo, não, mas eu preciso do comprovante, não sei o quê. Não, primeiro a gente entregou a conta, porque a conta... Não tá no nosso nome, obviamente. Exatamente. Aí, tipo, não, tem que ser no seu nome. Aí ela falou, aí foi engraçado, que ela falou assim, vocês não tem uma conta aí no aplicativo, aí a conta do cartão de crédito, ela mostra o endereço. Aí eu fiquei pensando assim, pô, até dá, né? Mas eles bloqueiam a rede de celular dentro do banco, então você não consegue acessar nem ferrando. E nessa idiotice que ela fez isso daqui, por que que ela não só pediu endereço e digitou lá, mano? Tipo, que bagulho escroto, tá ligado? Ela queria ver que começa... O pensamento é tão idiota, por que que uma pessoa vai no banco trocar por um endereço que ela precisa receber o cartão e ela vai querer colocar um endereço que ela não mora? Tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? O bizarro foi, eu usei essa mesma conta pro outro banco pra fazer... atualizar o endereço pra mandar o cartão pra cá e o outro banco aceitou. Só esses aí que não. É, só o pessoal da caixa lá. As políticas, essas coisas burocráticas, assim, essas... Essas regras imaginárias, né? Que as pessoas colocam na cabeça, assim, tipo... Eu do cara do lado que a mulher não aceitou o RG dele só porque ele tava plastificado. É, tava plastificado, mas tava, tipo, legível, assim, o plástico tava tudo zoado, o plástico em volta, mas tava legível o RG. Aí ela não quis atender o cara por causa disso, tipo, então tem umas burocracias, assim, no Brasil, que é muito idiota, né? Vai ter que ir lá no poupa-tento, gastar, não sei o que consegue, não é de novo, tirar a foto 3x4. Ah, isso aí já faz tudo, ó. Mas aí, beleza, aí não conseguimos colocar o endereço daqui que a gente tá, então ficamos de ir lá no banco pra retirar o cartão, porque vai chegar na agência, né? Aí não pode ir, só uma pessoa tem que ir, os dois, essa parte eu até entendo, né? Porque vai que... É, processos de divórcio. É, essas coisas aí é meio complicado. Mas resumindo, uma burocracia idiota, né? Que os bancos digitais, atualmente, já não tem isso, né? no bank, por exemplo, você resolve tudo no aplicativo, é uma maravilha. Esse negócio de ir no banco é muito idiota. É, porque a gente precisa da porra do cartão, da porra do cartão. É, porque senão você não consegue nem acessar. Não consegue ver nenhum saldo. Mas é isso, esse vídeo já tá muito comprido, já. Espero que você tenha gostado aí, deixa nos comentários o que você achou mais interessante, o que você gostaria de saber, que a gente grava num próximo, tá bom? Muito obrigado por assistir, eu sou o Nehru, te vejo no próximo vídeo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí